Faz 4 meses que eu entrei na escola Então, uma coisa que eu percebi que mudou assim o meu comportamento Pode ser que seja coisa de ensino médio Um amorzinho O meu mesmo Porque é pra chegar arrasando, entendeu? Bem rosamento Que as coisas, tipo, no primeiro ano Agora eu tô no segundo ano Mas as coisas do primeiro ano Fizeram muita falta Porque os finais de semana Com certeza vai ser pra ler um livro Ou pra fazer um simulado ou alguma coisa assim Olá, pessoas do YouTube Tudo bom com vocês? Eu também, também Depois de muitos pedidos no Instagram Nas minhas redes sociais Eu venho aqui gravar a última parte Chorando Da saga, né, Estudando Integral Onde eu vou falar sobre o terceiro ano Que muitas pessoas me perguntaram E se você tá chegando agora Nesse assunto Ou tá chegando agora no canal Se inscreve já E curte esse vídeo E também vou deixar na caixa de informações Aí embaixo Todos os links dos outros vídeos Que vocês podem estar acessando E se atualizar Porque daí eu falo melhor em cada etapa Porque eu vou estar passando por isso Em cada etapa do vídeo Então não esquece Vai lá pra vocês assistirem Então, gente Muitas pessoas me perguntaram Sobre o terceiro ano Porque é um período que todos esperam Ou que esperam chegar na escola Neste ano Pra conseguir recuperar todo o dano perdido Nos outros anos, né E quando a gente tá no primeiro ano A única coisa que a gente quer É estar no terceiro Então, assim, é um ano muito pesado É um ano de muitas expectativas Vou estar separando esse vídeo Em três coisas Que seria o começo do ano O meio do ano E o final do ano O começo do ano Ele vai ser um... Exaustivo Ele vai começar A daquele puxãozinho, sabe Naquela acordada de vida Muitas pessoas ainda não vão ter acordado, gente Não vão ter sintonizado ainda Que tá acabando E que é isso e é isso Mas no começo do ano Os professores vão entrar Tipo, não vai ter bom dia Vai ter, tipo, vestibular Já fizeram inscrição E, pelo menos na minha escola Os professores foram muito bons No... No ato de, tipo Ir com a gente na inscrição Então, assim Abrir a inscrição do Enem, por exemplo Eles abriam uma vaga na aula Que a gente tinha A aula de MT PA, PV Eles abriam essa vaga Pra gente estar acessando E fazendo Então, não tinha como a gente errar Porque ali os professores Estavam orientando Estavam vendo as datas sempre Então, é isso que vocês Têm que tomar muito cuidado Já vejam no começo do ano 2019 Tá aí, já Já procura as datas Faz um cronograma Cheguei até a colocar no blog Comecinho do ano Uma tabela Com as datas dos vestibulares Pros meus amigos Pro pessoal que tava passando Pelo mesmo momento Então, façam isso, gente Não esquece Se você perder uma data Dois minutos Um minuto Um segundo Você perde toda a estratégia Do seu amigo Como eu falei No começo do ano Vai dar uma baqueada No começo Porque alguns alunos Também vão ter saído Aliás, que no segundo ano É mais, né? Essa pressão, assim De perder os amigos É mais Mas no terceiro ano Algumas pessoas Não querem mais Estar ali E saem Pulando pra parte Do meio do ano Pra falar a verdade Eu não lembro muito bem Do meio do ano Mas é aquela correria Porque no primeiro ano A gente tava No começo do ano A gente tava de boa Porque os vestibulares Estavam ali Mas não tavam tão Na cara, né? A gente ainda tava Se inscrevendo Tava indo naquela época De isenção Essas coisas Só que aí No começo do ano Já começam a chegar As férias E aí No terceiro trimestre A gente já fica assim Opa Porque começa a vir Muita coisa Foi o que eu falei Se você esquecer As datas dos vestibulares No começo do ano Você já não vai ter O mesmo andamento Que seus amigos Então tenta fazer Algum grupo Pra vocês acessarem Um vão passando Pros outros E no terceiro trimestre Muita gente Tá começando a ler Livro Que os vestibulares pedem Isso é um problema Gente Porque Pra as pessoas Que se prepararam A gente começa a ler Desde o primeiro ano Começa a pegar a lista E já ler Desde o primeiro Pra você ter uma noção Pelo menos Eu oriento vocês também A fazer resumos Dos livros Muitas pessoas Não leem, gente Não leem os livros Apenas fazem Eu fiz muito resumo Muito resumo mesmo Uma coisa que eu estudei Muito o ano inteiro Foi a dissertação Né? Que foi muito pesado Porque eu participei De uma eletiva Que era só de dissertação Ela chamava Mil e um Então assim Duas horas por semana A gente trabalhava Só naquilo E tinha as outras eletivas Que era mais pra se divertir Pra sair um pouco Desse ar de escola Mas Eu optei Eu e minhas amigas A gente falou É o último mestre A gente tem os vestibulares Agora Vamos aproveitar O quanto a gente tem agora E nunca tinha Nunca teve Essa eletiva lá Então eu saia da aula Já na quarta E já ia pra essa Dissertação Que era pancada Que tinha até prova Tinha um monte de coisa Extras Corregulares E foi o que ajudou bastante Então tenta aproveitar O seu tempo Porque o terceiro ano A gente passa muito rápido Você percebe Que você tava no primeiro E agora você já tá no terceiro Então é muito assim Besta de falar Sabe? Porque Eu falava Pros meus amigos Quando eu tava no primeiro Eu falava pros meus amigos Que estavam no terceiro Tipo Como que você conseguiu Passar três anos Aqui Tipo Todo esse processo E eles falavam Milena Passa rápido Aproveita Eu Gente Mas aí Quando chega a sua vez Você percebe que Na verdade Não é tudo aquilo No começo do ano Você começa a ter Umas estratégias Começa a ter umas metas Que você começa a traçar E aí Vai decorrer no ano Você vai ficando Meio triste Ou feliz No caso Eu fico feliz Porque no começo do ano Eu consegui fazer Tudo o que eu podia Eu pensei assim Bom Eu vou viajar Vou fazer uma viagem Muito boa Que é minha primeira viagem De avião internacional Então tudo que eu tiver Que me matar esse ano Eu vou me matar Pra depois eu Ficar de boa Na minha viagem Ai tem Aqui Tranquiles Sem peso na consciência Então foi o ano Que eu mais estudei Estudei inglês Pra caramba Cheguei a estudar francês Também Foi o que tá me ajudando Aqui De entender De me comunicar Então foi o ano Que eu mais ralei Eu falei Se for pra ser Vai ser Teve alguns vestibulares Que eu não consegui pegar Por conta das datas Da viagem Então eu não consegui Prestar pra Unesp Nem pra FUVEST Mas eu passei na PUC Passei na SEUNSP E O que eu lembro Foi isso Daí você começa A criar umas expectativas Tipo assim Pelo menos eu No primeiro ano Eu e meus amigos A gente tinha muito preconceito De faculdade privada Eu não sei Por qual motivo Mas a gente tinha muito assim Ai só passo Se for federal Sabe E não é assim gente Chega no final do ano Você vê que você tem Muitas outras portas Você tem muitas Outras oportunidades E que não é Só aquilo Que você tava vendo Que as vezes você se fecha Num mundinho E fica só naquilo E acaba né Criando um preconceitozinho Ali Mas quando você chega No terceiro ano Você vê a situação né Vê como que é a realidade Você não tá de fora Você tá dentro Tá acontecendo com você Então você começa a falar Nossa Eu acho que tem outros caminhos Não é só aquilo Que eu tinha traçado Tem gente que troca de curso Eu Primeiro ano Medicina Veterinária Até o segundo Até o meio do ano De segundo ano Eu era Medicina Veterinária Apaixonada Queria muito Daí eu comecei a lidar Mais com o blog Fiz duas vezes Pro Google Ganhei o concurso da Google E ganhei o curso lá né E mudei publicidade De uma hora pra outra Minha mãe fala Milena Toma cuidado né Mudar de uma hora pra outra Mas é porque você começa A buscar novas oportunidades Você não fica mais naquilo ali Sabe De cara fechada Pelo menos isso Foi o que aconteceu comigo Agora tem muitas pessoas Que né Estão Tranquil Ah eu acabei ensino médio Vou trabalhar Vou seguir minha vida Assim mesmo Mas é o que cada um Gente É o que cada um quer E aí vale respeitar Aproveita todas as oportunidades Que nem Eu fiz o vestibular da C1 E passei E daí a doida né Já tava ali pra fazer Um monte de coisa Meus professores falam assim Não Milena Senta Olha tudo que você tem Todas as coisas que você pode usar Não vai de primeira Porque eu não tava acreditando Que ia passar na PUC Gente Sinceramente Na hora que eu peguei o resultado Da prova que eu fiz Lá no gabarulito Eu falei Né Chorei Chorei igual a condenada Portanto No terceiro ano Vai ser só choro Espero que o seu Não seja tanto Mas assim É um baque pra vida É um tapa na sua cara De que você precisa ralar pra ter Que a vida não é fácil Né Eu tinha um professor No primeiro ano Que falava Acorda Alice Acorda né E aí você vê o pessoal Do primeiro chegando Você quer colher né Você quer tipo Pegar pra você E falar Cuidado né Vai acontecer isso Mas não é Cada um vai ter a sua fase Muitos não gostam Da escola e vai embora Odeiam o período integral E vão embora Outros amam né Quer fazer o quarto ano Quer ficar pra sempre lá Mas Enfim gente Depois que eu passei na PUC Veio aquele preconceito né Ai mas faculdade privada Todo mundo passa Uma coisa que eu quero falar muito pra vocês É valorizem Valorizem tudo o que vocês puderem Vocês não batalharam Não fizeram tudo Então valorizem gente Não tem coisa melhor Do que você valorizar Tudo que você tem Mesmo que você não tenha nada Valorize seu dia Pelo menos sabe Porque muitos falavam Ah mas faculdade privada É fácil Todo mundo passa Tá mas e aí Qual o meu mérito Eu fui lá Foi em outra cidade Eu fui tremendo de nervoso Nunca tinha feito Um vestibular desse jeito Eu estudei minha vida inteira Em escola pública Imagina chegar lá O pessoal de uniformezinho né Das escolas particulares Imagina o peso que é pra você Você olhar e falar Caraca isso não é pra mim E aí vinha a prova E mostrar lá seu nome né Que você passou Porque Não é todo mundo que passa não tá Não é todo mundo que passa E não é todo mundo que tem a capacidade De sentar numa cadeira E fazer uma prova de vestibular Porque respeitem o máximo vocês Se você ver que seu colega passou Gente vai lá Dá um abraço Fala caraca Parabéns pela sua conquista Não fica tipo Ai todo mundo passa E tem muita gente que falou Isso nem foi fazer Entendeu Nem sabe como que é Então Esse ano Valorize tudo que vocês tem Valorize seus amigos Porque Uma coisa que eu até fiz um vídeo Postei no meu face É que As pessoas me falavam Milena Você vai chorar com a despedida Eu Tô de saco cheio desse povo Todo dia olhando pra mesma cara 9 horas e meia Você acha que eu vou chorar Pra me despedir E aí chegou no último dia Eu chorava igual uma criança O mais importante Que é o final do terceiro ano Quando você começa a se descobrir Que você fala Caraca tá acabando Falta um mês Pra acabar tudo isso E aí começa a vir Todas as oportunidades que eu falei Todos os caminhos que vocês Juntaram lá antes Agora vai começar a aparecer Vai começar a dar um oi pra você Tipo Querida Cheguei Se vocês puderem Não fiquem de mimimi Não fiquem de Ai eu não vou conseguir Consegue Consegue gente Vocês conseguem É sério Só estudar Só dar o máximo E outra Se vocês não querem Continuar a vida acadêmica Porque parece que eu forcei bastante Isso aqui Mas não é isso Se vocês não querem Batalhem pra tudo Na vida de vocês Dão valor pra tudo Porque Muitas pessoas conseguem Muito emprego bom Depois que saem Da escola E aí continuam Outra vida Tive amigos que fizeram Um curso técnico Junto com a escola integral Eu bato palma Joelho Nos pés dessa pessoa Que conseguiu isso Porque eu falo que é muita Muita Força De vontade Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo É o último né Tô me despedindo Dessa saga De estudando integral Aqueles que estão entrando Terceiro Boa sorte Não entrem com medo Aliás Não tem como né gente Vocês vão entrar com medo De qualquer jeito Mas o importante é aproveitar Aproveitar cada momento Cada amigo Cada risada Cada choro Cada tapa né De briga de amigo Porque isso acontece Não tem jeito Mas Valorizem tudo gente Porque a formatura Daqui a pouco chega Tá batendo na porta O canudo E Vai acabar E aí Seus amigos vão ó E você nunca mais vai ver Enfim Muito obrigada Por me acompanharem Muito obrigada Pela fase né Pela Estudo da educação Na tecnologia Que a gente ganhou O prêmio na Google Eu ia falar Globo Na Google Então Muito obrigada mesmo Por essa fase Que foi tão boa No canal De muitas visualizações Que estourou meu canal Então Um beijo E sempre que quiserem Falar desse assunto Eu vou estar aqui Então aí Comentem aí embaixo Beleza Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau